Olá, cá estou eu para mais um vídeo. Se você é novo ou caiu de paraquedas neste canal, meu nome é Jérô Maros e seja bem-vindo. Também aproveita em se inscrever para estares dentro de tudo que é novo neste canal. Hoje eu trago o top 10 das celebridades mais seguidas no Instagram, aqui em Moçambique. Estás curioso? Fica até o último minuto. Bora! Desalientar que nesta lista de top 10 das celebridades mais seguidas no Instagram, o Fred Josias, o John Williams, o Topaz, o Messias Maricor, a Kim, Naila, a ex de Daigo Bojurus, Puto Aires, Tio Bullet, Bandre não constam na lista. Essas que eu mencionei terão top 10 das celebridades menos seguidas em Moçambique. Mas essa também foi a piada terrível, né? Vamos ao que nos interessa, a lista organizar de uma forma decrescente. Em décimo lugar temos a Xavi, a quarentona, a nossa ex-cunhada, essa que teve uma relação com o Sloyle, o irmão de Twentfinger, que nos últimos anos tem relações comprovadas, conta com mais de 459 mil seguidores. Em nono lugar temos o Sérgio Fife, sim, apresentador e radialista, com 489 mil seguidores. Em oitavo lugar temos a boneca barda, a nora da Helena Type, a mulata, a dupla de Mael, com mais de 576 mil seguidores. Em sétimo lugar temos o Rueba, Taigo Bojurus, que provou a todos os moçambicanos que nesse mundo da música, a persistência fala mais alto que o próprio talento. Por que digo isso? Não vamos tapar o sol pela pineira no que diz respeito ao talento de Taigo Bojurus na música. Conta com mais de 622 mil seguidores no Instagram. Em sexto lugar temos a Euritschek, uma das melhores cantoras que este país tem. Com uma voz sensacional, ela faz parte da label do sétimo nível, com mais de 675 mil seguidores. Em quinto lugar temos a nossa cantora advogada, Dama do Bling, conta com mais de 791 mil seguidores. Em quarto lugar temos o Mistabal, sim, ele ocupa em quarto lugar das celebridades mais seguidas, K, em Moçambique. Conta com mais de 877 mil seguidores. Em terceiro lugar temos o Guzher Ramos, um dos grandes promotores de eventos, Moçambique e Angola. Conta com mais de 923 mil seguidores. Em segundo lugar temos a Mana Liloka, sim, ela ocupa em segundo lugar a esposa do King Bao, que canta e encanta nos casamentos. Aqui quero acreditar que já largue botas. Quem não percebeu, vou aumentar volume, no máximo. Não, acho que tem alguém que não percebeu. Quando digo canta e encanta, não canta nada. A Mana Liloka, você já sabe. Ela não tem vocação de cantar, quero acreditar. Se você acha que ela canta e encanta, ok, vamos deixar como está. Mas afinal das contas, quem está em primeiro lugar, a celebridade mais seguida, K, em Moçambique. Vocês vão se surpreender com o nome que vou mencionar. Quando eu entrei no perfil dela do Instagram, uau, eu não acreditei que ele é a mais seguida das celebridades. Quem ocupa em primeiro lugar é a Neyma Alfredo. Imaginavam que era K, é ela mesmo, é mais seguida, entra no perfil dela e vai encontrar a celebridade mais seguida em Moçambique. Ela conta com mais de 941 mil seguidores, a caminho de um milhão. Esta lista é consoante a minha pesquisa. Se tem alguém que atingiu um milhão de seguidores, comenta aqui embaixo. Quem sabe, se posso regravar o vídeo. Fica atento. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.